Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista, quando Romildo Fonseca, o massagista da Paracidência. Massagista, aí ele saiu fugido lá, o pessoal tentou fugir para o vestiário, impressionante. E só para constar, na regra, o massagista... Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista, quando Romildo Fonseca, o massagista da Paracidência. Massagista, aí ele saiu fugido lá, o pessoal tentou fugir para o vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência... Massagista, aí ele saiu fugido lá. Saiu correndo. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência... Massagista, aí ele saiu fugido lá. Saiu correndo. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Massagista, aí ele saiu fugido lá. Sai com... Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Massagista, aí ele saiu fugido lá. Fugiu pro vestiário. Impressionante. E só pra constar, na regra, o massagismo... Aí, olha só, aos 44 minutos a Desmilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Massagista, ele saiu fugido, Laura. Sai com segurança. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massagista... Aí, olha só, aos 44 minutos a Desmilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Aí ele saiu fugido, lá. Sai correndo. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, a Demilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Massagista, aí ele saiu fugido, lá. Sai correndo. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massag... Aí olha só, os 44 minutos, a Demilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da presidência. Massagista, aí ele saiu fugido, lá. Sai correndo. Fugiu pro vestiário, impressionante. E só pra constar, na regra, o massagista...